Essa casa mandou com a Rafa, sabe, nós fizemos um vídeo dela todo em aqui, Rafa não tinha esse vídeo, viu, Dafa? Aqui é a sala de entrada, ó. Aqui é uma sala, tem mais um quarto aqui, ó. Olha o banheiro aqui, ó, um doze. Aqui tem a cozinha, ó, com duas, tem uma pia, um balcão, ó. Uma pia bem organizada aqui. Tem uma dispensa. Mais dois quartos, ó, e outro banheiro aqui, ó. Tem um quarto aqui, quarto pequeno, mas tem, mas outro quarto enorme aqui, ó, com prateleira. Aqui, ó, mais essa, essa parte aqui atrás, ó, mais um balcão aqui. Aqui, ó, e aqui atrás ainda tem uma pia. Tem mais dois banheiros aqui também ainda. Mais um quartinho aqui. Tem mais dois banheiros 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 aqui. Obrigado.